ok pessoal estamos aqui no marco de glória marco zero de glória foi inaugurado hoje agora a gente está inaugurada a praia que hoje a prefeita e o vice-prefeito aqui inaugurou e a gente está aqui fazendo uma visita aqui meu rodolfinho também está aqui comigo está onde rodolfinho aqui? a gente está onde? deixa eu meditar sozinho está aqui no marco zero de glória é mesmo vai fazer o que agora? vou ficar aqui na paz também com o Rafael aqui fazendo uma visita aqui o marco de glória bom né? venha você também fazer uma visita aqui o marco de glória o marco zero de glória faz parte da nossa história nossa história é glória de Goitá e afundo para o Brasil sua beleza representa sua imagem sua paisagem são floridas no Natal bom dia para todos e obrigado pela participação compartilha esse vídeo aí vocês estão aqui? e aí Obrigado.